Neste bloco aqui nós vamos falar do aumento da DEAC, ou seja, na semana passada nós gravamos na quinta-feira e o prefeito assinou a lei na sexta-feira, ela foi ao diário oficial na segunda-feira, a lei 13.038, então nós não havíamos falado sobre isso no nosso programa aqui, então nós vamos falar um pouquinho. Ela tem uma peculiaridade, Rafael, eu vou falar primeiro da parte, vamos chamar de técnica do funcionamento da guarda, porque ela tirou a exigência que havia sido colocada lá na época do subsídio, de que os guardas civis metropolitanos, quando fossem concorrer à sua promoção vertical, haveria uma exigência de um determinado curso. Contra a vontade dos sindiguardas, inclusive, que foi colocado o goela abaixo. Sem dúvida, sem dúvida, porque não houve discussão, não houve nada, tanto é que não houve discussão, não houve nada, que o decreto de regulamentação nunca saiu, o comando da guarda, obviamente, prevendo para fazer com que a lei fosse atendida, ele proporcionou um curso EAD, ou seja, houve esse curso EAD, algumas pessoas fizeram, tanto para concorrer a inspetor, quanto para concorrer a classe extinta, e concorrer a inspetor de agrupamento, só que, nesse momento aqui, a lei 13.088 tirou a exigência, revogou a exigência. Ou seja, foi colocado lá de afogadilho, Deus sabe por quê, e Deus sabe por quem, lá na implantação do subsídio, e agora não há mais a exigência. Ou seja, você que fez o curso, você guarda o conhecimento, é importantíssimo. Agora, o curso propriamente dito, para o efeito, entre aspas, de melhorar o efetivo, capacitação, ficou um tanto quanto deslocado, na exigência da lei, volto a dizer, qualquer curso que seja dado para melhorar a qualidade dos policiais é muito bem-vindo. Mas quando você exige, aí fica meio complicado. Sim. Porque qual foi a disponibilidade que a instituição deu para que houvesse essa qualidade toda, que, entre aspas, talvez tivesse prevista quando foi colocada na lei dos subsídios. Exatamente. E tem perna para atender todo mundo, né? Nesse padrão de qualidade? Não tem. Sabemos que não tem. Porque o ideal seria o curso presencial. Exato. Né? Enfim. Vamos falar agora do que interessa aos nossos policiais, propriamente dito, né? Sim. Que são os valores. Não vamos falar aqui do nível 1 e 2, que é a maioria dos nossos policiais. Então, ou seja, o valor de cada hora da DEAC ficou em R$41,11, nessa valorização. A diária, R$328,90. Vamos chamar assim de normal? Se é que é possível dizer isso? Sim, sim. Ou seja, nas inspetorias, né? Sem ser extraordinária ou... É, tradicional. Tradicional, melhor. Colocou bem o Rafael, né? Caso ela seja executada à noite, e aí isso é... Ela é auto-explicativa, né? Ela é auto-aplicável. Sim. Ou seja, a lei prevê 20%, se não me falo a memória. 20%. Né? Para que ela é executada... Por cada hora. No período noturno. Ou seja, das 22h às 6h. Exatamente. Por cada hora, né? Então, se ela for feita nesse turno, das 22h às 6h, R$394,60. Deixa eu só abrir um parênteses aqui sobre essa questão da DEAC noturna, o Vilar? Já vou fazer um apontamento aqui com antecedência, né? Sim. Nós, do Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos, esperamos que nenhum gestor, né? Ou nenhum burocrata da secretaria, né? Ele coloque algum tipo de horário de diário especial de atividade complementar, a qual você pegue os dois períodos, né? E que, no final das contas, não efetue o pagamento. Porque isso tem acontecido em algumas unidades, né? Sim. Na jornada de trabalho, por exemplo, das 11h às 23h. Algumas unidades ainda estão com dificuldade de pagar essa única hora, onde a legislação é muito específica, ela paga por hora, né? Sim. Enfim, mas é um burocrata, os técnicos estão contornados para chegar nesse resultado que não está correto, né? Nós já nos posicionamos sobre isso, né? Nós esperamos que essa DEAC noturna não apareça nenhum burocrata para majorar para menos, né? Se for errar, erra para mais. Considera o período todo. Mas continua, desculpa até o corte, mas é bom frisar essa questão aqui, Vilar. Seu pedido é para chover ouro, né? Sim, sim, sim. Mas vamos lá. Ninguém erra para mais, né? Só erra para menos, né? Exatamente. E tem ainda a questão da área estratégica. E nós precisamos frisar aqui sempre, ela não se confunde com a gratificação de região estratégica, que é percebida por algumas unidades da guarda, especializadas, a própria SEC, a porcentagem X lá. Então, essa previsão aqui da DEAC em área estratégica, ela não se confunde com a gratificação de região estratégica. Isso tem que ficar muito claro, né? Essa, sim, requer que haja uma portaria, né? Exatamente. Uma portaria que vá regular o que é. Ela vai dizer, nós não sabemos ainda, né? Onde é. Mas vai dizer o que é estratégico, onde é, o horário, enfim. Quantidades. Exatamente, né? No caso dessa, para o nível 1 e 2, a diária ficaria em R$ 427,56. Sim, sim. Vamos frisar outra coisa também, que aí, assim, isso é vitória histórica. Vitória histórica. Historicamente, a delegada sempre pagou mais que a DEAC. Sim. Então, ali, quando a gente conseguia mexer alguma coisinha, o pessoal lá da PM corria lá e a prefeitura acertava lá para a DEAC, a delegada para eles e ficava um pouco mais mais elevada do que, mesmo esses valores pequenos, mas é sempre assim, o nosso era menor. Sim. Agora não. A briga dos sindiguardas, o projeto chegou lá na Câmara com defeito. Exatamente. Vamos deixar isso claro. Porque ele nem previa a revalorização pela UFESP, né? Exatamente. Era um cálculo sobre ainda o valor fixo lá, que no fim do cálculo, neste momento que nós estamos vivendo, ficava igual a operação delegada. Contudo, a delegada já estava pela UFESP, ela foi para a Câmara pela UFESP. E o que acontece? Quando nós virarmos o ano, a UFESP vai sofrer uma valorização, uma majoração. O cálculo de inflação, sei lá qual é o cálculo que é colocado nela, vai ter essa melhora. Então, ou seja, nós tivemos essa vitória histórica, que é histórica. E nós temos que falar histórica, porque nós temos que lembrar do passado para saber como é que nós chegamos aqui. Então, os nossos novos policiais, graças ao bom Deus, estão recebendo uma guarda bem equipada, bem treinada, bem valorizada pela alteração que teve o subsídio. Mas, né, nós não podemos nos esquecer de quem brigou para chegar até aqui. Exatamente. Tem que fazer esse resgate histórico e valorizar essa vitória. Exato. Que foi uma vitória, volto a dizer, histórica, não é verdade? Sim, é verdade, Vilar. E frisar, né, que também os parabéns e o resgate histórico a cada policial municipal, né, já digo assim, policial municipal, a cada guarda civil metropolitano que lá no passado, não muito distante, né, fez bico em diversos lugares, em lugares terríveis. As mulheres sequer conseguiam essa vaga de bico, né. Aqueles policiais que morreram fazendo bico, né, e que com a construção, com o tempo e com a construção junto com a entidade, chegou nesse resultado já mencionado por você, Vilar. E assim, para concluir aqui, Rafael, nós estamos numa divergência de quando é que entra em vigor, porque a lei diz o seguinte, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Ela foi publicada no Diário Oficial no dia 11. No dia 11 foi a publicidade, mas lá no Diário Oficial está dizendo que ela foi publicada dia 8, que foi a data que o prefeito assinou aqui no Shopping Light. Estivemos lá, eu, Radimá, aquele Carlão, né. Então, esperamos que, como você previa ali, aquela chuva de ouro, pepitas de ouro, né, que o cálculo pelo RH seja feito a partir do dia 8. Que é um dinheirinho a mais no bolso dos policiais, né. Mas, nós temos que deixar claro aqui, a publicação em Diário Oficial da lei foi no dia 11, na segunda-feira.